Canteiros, Marcelo Cirino fez dois gols no jogo passado, Anderson Pico! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Anderson Pico! Acreditando e chutando de primeira da entrada da grande área. Anderson Pico coloca o Flamengo na frente. Veja mais uma vez, Anderson Pico! A bola passou pelo Everton, o Arthur reclamou um desvio do Everton, mas o Everton tinha condição. De qualquer maneira não havia impedimento. Anderson Pico, veja a jogada. Marcelo Cirino, ele bate para o gol. Ela não toca no Everton, faz a curva e o Everton não estava impedido. Anderson Pico é gol do Flamengo! Um Flamengo, zero resende! De novo, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Marcelo, botou na frente, caiu, é pênalti não! Ele mandou seguir. Deu pênalti, demorou, gesticulou, acabou dando. Marca pênalti, Graziani, é pênalti para o Flamengo! Derrubado o Marcelo Cirino, tem pênalti para o Flamengo, tem cartão amarelo no meio do bolo! Muita reclamação por parte dos jogadores do Resende. Cartão para o Marcelo, Luiz! Alexandro já pegou a bola, já pediu a bola. Vamos ver se houve pênalti ou não. Tem um empurrão do Edmilton, o que você acha, Edinho? Tem um empurrão do Edmilton, mas para mim o árbitro forçou uma situação. Essa é a característica do Marcelo. Ter espaço, correr, pegar a bola dominada e ir para cima do adversário. Mas para mim o pênalti não existiu. Pênalti marcado em Marcelo Cirino, pênalti a favor do Flamengo. Alexandro pega a bola, Alexandro contra Arthur. O Flamengo busca um segundo gol, para respirar com mais tranquilidade aqui em volta redonda. O Resende está dando trabalho. Na cobrança, Alexandro. É pênalti a favor do Flamengo. O juiz confere os últimos detalhes, vai autorizar. Alexandro não toma muita distância. Arthur no meio do gol. Apita o juiz. Pênalti para o Flamengo. Alexandro se concentra. Partiu, bateu. Gol! É do Flamengo! Alexandro! Alec, gol! Batendo o pênalti com categoria, deslocando Arthur. O Flamengo marca o segundo. Para você curtir mais uma vez. Alexandro! Segundo gol do Flamengo. Flamengo 2. Resende 0. Goleiro no canto direito, a bola no canto esquerdo. Gol de Alexandro. O segundo dele no Campeonato Carioca. Edinho. E bateu muito bem, né, Luiz? Marcel, outro cruzamento. Por baixo! Gol! É do Resende! Gol contra de Anderson Pico. O Resende diminui. Anderson Pico tentou cortar para frente, a bola veio para trás. Já tinha feito um a favor. Marca agora gol contra. Cruzamento de Marcel. Anderson Pico para trás. É gol do Resende, é gol contra. Anderson Pico. Gol do Resende, gol contra.